Começa esse vídeo lindo, é pra terminar feia, né? Vou começar o vídeo com vocês aqui, com a qualidade do vídeo, tá feia. Mas, enfim. É, vou tirar logo esses cílios, né? Gravei o vídeo, como vocês estão vendo, também estão lá no descrição do vídeo. Então, muito lindo, tinha a cara de foto, tudo linda. Perfeita, entendeu? Aí, eu vou tirar aqui as coisas. Já organizei tudo, é, guardei as maquiagens e tudo mais. Gravei o que tinha pra gravar, tirei minhas fotos, mudei meu papel e meu papel de parede. Murei tudo já. Vou colocar vocês aqui, que eu vou tirar o brinco. E tirar o brinco e tirar a pulseira aqui, tomar banho logo. Mas, pra vocês, meus produtivos, eu tô com produto novo, só que eu tô querendo... Acumular produto pra gravar umas comprinhas, né? Eu tô com dois produtos novos aí. Só que eu não vou usar nenhum nesse vídeo, tá? Mas, eu já testei um, tá? Mas, vocês vão ver um vídeo de comprar e separar, tá? Aí, eu vou tirar a maquiagem que eu vou tirar agora no banheiro. Vou tirar essas pedrinhas e botar mais uma pacada, uma carga aqui ao tempo de eu lavar as práticas, que tá suja. E separar as coisas que eu vou estar usando aqui com vocês, tá? Mas, eu já se trevando no canal, deixa o like. E, bora lá, tirar essa maquiagem perfeita, muito linda, né? Último close aqui, pra vocês terem noção da pele, ó. Tô fazendo essas penteinhas com o delineador, pra ficar assim, não. Vai ficar, tipo, muito linda, porque nada artificial, assim, tá? Porque eu faço bem pequenininho, tá vendo? Enfim, minha coluna torta. Pra vocês terem noção, tá vendo? Escolhosa que grita, meus amigos. Enfim, bora lá. Pronto, gente. Eu coloquei as coisas aqui no lugar, tá? Da maquiagem, na vez separado, como eu falei. Tirei os acessórios, né? Que eu vou tirar vocês também. Coloquei minha toquinha. E agora, eu vou tirar a primeira parte da maquiagem com um cremezinho. Ele é como se fosse um creme em óleo, né? Tipo isso. Esse aqui, ó. É um, sei lá, cancer milk. Cancer milk, tá? Ele é 5 e 1, tá? Da Fala Beauty. Eu tenho ele há um bom tempo. Por causa que eu nunca mais usei uma make assim, bem pesada. Com base, tudo mais. Então, quando eu uso a base, o meu rosto todo. Eu vou adaptar pra usar ele. E depois eu vou cursar pro mês, tá? Porque eu tô usando a gente, tira ali o excesso, que estica no rosto. Porque isso aqui, tipo, tira muito. Tá? E ele é muito baratinho. Eu não comprei com ele. Mas eu pesquisei na Shopee. Ele é muito barato. Então, olha, isso vale a pena. Pra quem pensa aqui que eu paro da Shein. Eu vou comprar de uma casa mais cara. Pra tirar bem a maquiagem. Isso aqui tira, tipo, super bem. Não vou botar na mão de novo, não. Porque eu fico com medo de me dar uma alergia. Mas, ó. Você passando assim a poucas vezes a mão. Vai tirar bastante a sua maquiagem. Tá vendo? Tá? Perfeito. Agora eu vou ver já pra limpar meu rosto com o saborantezinho, tá bom? Tira o produtinho. Olha a diferença que dá somente com o Cleese Milk, tá? E eu achei uma sensação com água. Ficou só um pouco delineado o que eu vi ali no espelho. Mas, tipo, a base saiu quase toda. Ela tem um restinho assim, nas laterais do meu rosto. Tem um pouquinho aqui de gloss. Tô assistindo gloss também pra ser tratante. Mas, tipo, 90% da maquiagem saiu somente com o Cleese Milk. Então, vale super a pena. Vou vim com esses abundantes aqui da Fala Beauty também. Ele foi R$10,00. É mais ou menos produtos agora tudo. Fala Beauty e os produtinhos deles são ricos. Agora, em lentes, quem quer, tá? Eu tomo uma muita qualidade. Não é as melhores, né? Porque é uma marca inferior. Mas, pelo menos faz o básico, sabe? Tipo, limpa e tudo mais. Então, acho que vale super a pena. Olha. Tirando a sujeira. Acho que da base ficou limpa super bem. O que não saiu com o Cleese Milk. Eu tiro com o sabonete. Tá? E fico aqui massagindo meu rosto. Descobri também que se você apenas passa um produto, faz assim e retira com água, você não vai estar deixando o produto agir como deveria. Talvez você compre um produto e não deixe há pelo menos 50 segundos, 30 segundos. Ou até mesmo você deixando agir ali, tipo, sem fazer nada em nenhum movimento. Então, você não deixa ele ativar os motivos do produto ali. E aí, não vai fazer que eu promete na embalagem. Eu descobri isso ontem. Eu já até fazia isso. Mas, senão, como eu tô fazendo agora, sabe? Com mais detalhes e toda a parte do meu rosto. Entendeu? Então, acho que depois disso eu vejo que é verdade. Comecei a fazer isso ontem e eu vi que mudou bastante a parte da hidratação. Minha pele, essa semana, ficou um pouquinho mista. Mas, agora que deu uma regulada, sabe? Tá bem normal. Vou retirar e vou vir aplicando meu tônico para já hidratar. Porque, na hora de eu dormir já, entendeu? Já vai dar 10 horas. Pronto, gente. Voltei, já tirei. Tá vendo que ficou? Tem um restinho de maquiagem ainda, mas eu tiro agora com tônico com vocês, tá? Qualquer música vai estar lá no fundinho de música. Mas, vai fazer parte da nossa vibe de hoje, aqui do vídeo. Tônicozinho, cônico que eu tenho da Ruby Rose, tá? Como eu falei, eu quero comprar mais coisinhas lá no final do ano, ainda. Skincare, coisa mais de cabelo. Porque eu tô focada muito no meu cabelo. E skincare também, mas eu acho que eu tô focando mais em coisa de autocuidado, com creme e tudo mais, sabe? Tô ficando muito viciada. Olha, passei o Trinze Milk, passei a sabonete e olha que ficou. A luz já tá indo embora, tá? Da ringlet aqui, que é a ringlet. Toda hora descarrega, como eu gravei vídeo, ela tá... A luz tá bem fraquinha. Daqui a pouco já vai desligar, tá? Mas também eu tô acabando esse passo aqui com vocês, então, tudo bem. Terminando, eu tenho que passar o tônico. Eu tô passando rachando o furo, eu tô com maquiagem, então ainda... Olha pra isso, ó. O recheio ficou ainda mesmo, já tá bem que eu passo tônico e tudo mais, tá? Deixa eu absorver aqui e eu vou dar uma ringlet. Acho que não tem nem mais luz aqui. Pronto, vou vir agora com esse meu cero aqui de óleo. É um óleo facial noturno da Gabriela. Eu tô realizando esse óleo com cero de coco que eu tenho. Que eu mostrei também em uma das comprinhas que eu gravei aqui no canal, tá? Eu parei de usar ele assim, tipo, todo dia. Por causa da minha pele tá ficando muito mista, assim, tá ficando muito confusa, muito odiosa. Aí eu dei um tempo, assim, que eu deixei de usar ele. E agora eu tô intercalando com o cero de coco da FaceBirifo, eu tô amando, tá? Aí eu sempre uso esses dois da noite, tá bom? Esse aqui é o óleo de coco da FaceBirifo. E esse aqui que é o óleo de... é o óleo noturno que eu uso. Mas eu penso em vestir mais, como eu falei, pra não vestir com o cão e de cabelo. Vou vir agora com o meio hidratante. Eu sempre uso esse pedaço de prazo de óleo, sempre. Pra maquiagem, pra dormir, tá até acabando ele, né? Pra ver, ele tá acabando o fundo já. Mas ele é perfeito, tá? Pra ser a minha pele, fica mais sequinha quando eu uso ele. Tanto pra dormir, ou pra fazer uma maquiagem, assim, assim. Eu uso a noite, eu uso a dia. E também, né, como vocês estão reparando nos meus vídeos, em protetor solar, eu não tenho mais, né, de eu comprar, eu dou uma choupinha, uma marca bem fuleirinha da Avon, tá? O mais que nem é bondinho, né? O mais injetado, mas eu comprei ele com o valor, né? Que eu podia dar, que foi aquele valor ali. Mas o próximo vai ser uma marca um pouquinho melhorzinha, né? Nada de 100 reais no protetor solar, mas uma marca melhor do que a da Avon. E também eu perdi aquele protetor solar. Por isso que eu não tô mais usando, minha pele tá ficando assim, dando muito mais espinha do que eu tava do antes. Apesar que com o protetor solar, minha pele também tava um pouquinho oleosa, né? Porque ficava muito oleosa. Vinha algum sol, baixinha um sol, ficava um sol assim um pouquinho. E a velha começava a transpirar no buzo, principalmente. Ficava horrível, né? Mas eu vou investir pro sol lá melhor, hidratantes, comprar um tônico, com sabonete também, que eu quero. Enfim, agora pra finalizar, o protetor labial, né? O lip balm, né? Da Ruby Skin, né? Da linha Proteção Urbana, né? Ele é perfeito, foi bem baratinho. Então, ali, 7 reais, né? Nas comprimas, eu ri pra vocês, né? Enfim. E banho, antes de gravar o vídeo, eu vou usar uma panela pra gente dormir aqui. E volto com vocês amanhã. No outro dia, com a minha cara super inchada, que eu vou com a minha mãe, andando lá na tacareja, tá comprando as corzinhas básicas pra tudo de casa. Limpando a minha meleca, porque eu nunca lembro que eu não tinha direito de sair de manhã, né? E tava travada. A gente chegando lá, tava até que cheio, né? Acho que foi no dia 15, né? Vocês tão vendo a minha mãe, bem estilosa com o mega dela. Tava no carrinho essas coisas até então. Só isso aí tinha dado já quase 50 reais. Então, só pra vocês terem noçando, as coisas que tava tudo cara. A partir das carnes, já no caixa, tá? Umas coisinhas. E no total das compras, eu vou mostrar depois do vídeo, né? Que eu vou mostrar pra vocês já. Mas a lista tem uma quantidade até que boa, né? Vocês vão ver aí. Tem um pouquinho de tudo. Eu não vou mostrar as compras, porque eu fiquei muito cansada. E depois eu vou falar com vocês agora, nessa parte do take aí do vídeo. Bom, gente. Tô finalizando o vídeo com vocês aqui, por causa que eu tô sem internet em casa. Tá aqui deitada na preguiça, mas eu tô sem internet. O próximo vídeo eu vou postar na terça-feira, tá? Porque eu tô... Um pouquinho sem ideia. Mas eu posto na terça-feira de faxina. Porque era pra ser esse vídeo, tá? Então foi só um dos anos de comigo. Um slinker básico. E um pouco da minha rotina matinal, que minha aula já tá no recesso já. Do sonho de ontem. Então eu vou estar na nossa semana. Aí o próximo vídeo eu vou ser de faxina. E depois eu vou postar esse paradeiro aqui no canal, tá? Eu queria postar um paradeiro de namorada. Porque eu não saí nem nada, tá? A gente não saí, galera. Eu não sabia namorada. Fiquei em casa, não fiz nada. Então você não teve nada esse ano. Sobre o dia namorado e tudo mais. Não fiz nada comigo. Então foi isso, tá? Foi nas comprasas. Minha mãe a gente foi lá. Comprou as coisas. Eu nem gravei, né? Mas foi tipo macarrão, extrato. Que a gente comprou. Comprei a gente com polpa de fruta. Pra fazer suco. Comprei agude, bolete em pó. Comprei assim, tipo, o que faltava com cara, tá? Falta comprar o... Lapa higiênico. E melhoria o que mais. E temperos, tipo cebola, alho. Que não tinha aqui em casa. Tá? Mas enfim, vai dar uma bagunça. Claro. Porque lá vai ser me sobra. Vai ter que voltar no próximo vídeo, tá bom? Então é isso. O vídeo tá bem curtinho, tá? Não ficou nem dentro desse vídeo aqui, eu acho. Né? Eu vou editar, começar a editar agora ele aqui. Pra vocês verem. E eu postar amanhã, no caso, sexta-feira. Eu vou postar na Netflix, não tá? Porque eu não comecei a editar o vídeo no tempo certo e tal. Tô com esse vídeo gravado há um tempinho. Né? Que foi o vídeo que eu gravei de Afopat. Terminei ontem. E no caso, hoje é quinta. Eu postava sexta. Enfim. É, tava sem conteúdo mesmo. Não tô vendo a igreja e tudo mais. Então me perdoem. Mas segunda-feira eu postar vídeo. Eu vou estar na terça. De faxina aqui em casa. Então, qualquer coisa, me inscreve no Instagram. Se inscreve aqui no canal. E até o próximo vídeo. Um beijo e tchau.